Neste vídeo vou mostrar para vocês como desativar a opção modo de uma mão no smartphone Redmi Note 13. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção configurações adicionais e aqui você seleciona a opção modo para uma mão. Se essa opção estiver ativada, você desativa esta opção. Aqui ele fala mais alguns detalhes. E é esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo, como você pode desativar esta opção neste smartphone. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Veja outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.